Olá, meninas de 11 a 13 anos que receberam a primeira dose da vacina contra o papiloma vírus humano HPV já devem receber a segunda dose. A imunização que começou na última segunda-feira acontece nas escolas públicas particulares e em unidades de saúde. Já o campus Baixada Santista da Unifesp está com inscrições abertas para voluntários que queiram participar do programa de exercícios físicos para controle da pressão arterial e da glicemia. As inscrições acontecem nos dias 11 e 12 de setembro no emissário submarino. E a Prefeitura do Guarujá está com um programa importante de capacitação para os profissionais que atuam na rede municipal de saúde sobre o teste rápido de HIV e sífilis. O curso já começou nesta quinta-feira e prossegue nos dias 9 e 11 de setembro. E confira também neste final de semana uma reportagem de Thales Galvão que fala sobre o Método de Rose, uma cultura baseada em técnicas para deixar nossa vida melhor. Leia esta e outras notícias em bocnews.com.br. Acesse nosso canal no YouTube, faça sua inscrição e uma ótima leitura. Até quinta-feira!